Hoje no programa, eu estarei fazendo este bolo delicioso de maçã com aveia e também canela em pó. Fique aí e anote tudo! Vamos começando então nosso bolo colocando os ovos. Quatro ovos inteiros eu estou colocando, ok? Então, você pode fazer isso também. Açúcar, eu estou usando demerara, não vou usar outro porque eu gosto de demerara. Então, coloca e mexe porque para ele desmanchar já é mais difícil, tá? Mexe bem. Estou usando o fuê, não vou usar hoje o leek. Então, vamos fazer isso. A aveia. Eu vou usar duas xícaras de aveia. Vai colocando e mexendo bem. Por quê? Porque esse açúcar, ele é mais grosso, tá? Acho que aquilo que nós podemos usar de mais saudável, vamos usar. A massa já está ficando bem gostosa. No lugar da margarina, eu vou usar óleo. Porque eu acho mais saudável. Mas fica a seu critério. E vai mexendo bem. Agora a gente vai dar. Vamos dar uma escurecida no bolo? Eu vou usando canela em pó. Parece que ele tem chocolate. Falar em chocolate, se você quiser colocar gotas de chocolate, fique à vontade. E no lugar da maçã, pode colocar banana também, se você quiser. Eu vou colocar... Eu vou colocar... Seis castanhas do Pará. Eu tinha em casa. Eu descasquei. Quebrei, né? Que não é fácil. Mas eu prefiro assim. Aqui, vamos colocar um pouquinho de farinha de trigo. Mas se você quiser optar também pela farinha de arroz, fique à vontade. Eu vou colocar uma xícara. E mexer bem. Vou colocar as maçãs. Quatro maçãs. Com casca e tudo. Só tiro o miolinho. Que não pode comer o miolinho. O fermento. Estou colocando... O fermento. É uma colher rasa, tipo sopa. O restinho da nossa farinha. E o nosso bolo está pronto. Eu falo que demora mais para você arrumar os ingredientes do que você fazer esse bolo. Esse bolo eu sempre tenho para o meu café. Sempre. Gosto muito. Aqui eu coloquei uma pitadinha de sal para acentuar os sabores também, tá? Que você também pode estar utilizando. Aqui está. Agora eu vou colocar na forma. A forma já está aqui, está untada. Vocês sabem muito bem que eu gosto de untar com farinha de milho, né? Que é o famoso fubá. Então acumulou um pouquinho aqui no fundo, mas isso não quer dizer. Eu acho que é mais fácil para você desenformar o bolo. Agora nós vamos colocar na forma. Lembrando que o forno já está ligado mais ou menos a 10 minutos. Ele tem que já estar aquecendo. E agora nós vamos colocar o nosso bolo. Pode colocar tudo no lado só, porque ele já vai escorrendo, tá? Porque a massa não é a massa dura. Aqui está o nosso bolo. Então agora vai para o forno. Agora eu vou experimentar meu bolo. Que eu sei que ficou gostoso, porque é o bolo que não falta em casa, tá? Eu já quebrei ele aqui porque ele está quente. Ele é delicioso. Muito gostoso mesmo. Vale a pena você fazer em casa para aquele momento de confraternização com a família. Aí está então a culinária de hoje para vocês. Espero que vocês gostem. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri